O pi! Dá a postura! Vamos lá! Aqui é o Salads! Vamos lá! Sempre é outro sabor, não é Rui? É outro sabor! O salão vale! E aí, não é? E aí, não há, por aí... E aí, eu vou jogar no palco, não dá-me seguir no chão, não é? Não, 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 não...